Já me acostumei, já não ligo, até exibo certa naturalidade. Amei, perdi, senti saudade, foi osso muito duro, arrastei bom de pesado. Hoje sou um homem mudado, faço planos de futuro, não penso mais no passado. Já me acostumei com o dia a dia, em vez de vida inteira, relógio em vez de retrato na cabeceira. Posso lhe dizer, que olho pra ela e nada sinto, posso lhe dizer, com a cara limpa enquanto minto. Posso lhe dizer, já me acostumei, já não ligo, até exibo certa naturalidade. Amei, perdi, senti saudade, foi osso muito duro, arrastei bom de pesado. Hoje sou um homem mudado, faço planos de futuro, não penso mais no passado. Já me acostumei com o dia a dia, em vez de vida inteira, relógio em vez de retrato na cabeceira. Posso lhe dizer, que olho pra ela e nada sinto, posso lhe dizer, com a cara limpa enquanto minto. Posso lhe dizer, posso lhe dizer, posso lhe dizer, posso lhe dizer...